E cada língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Meu amado Senhor e Deus, neste momento de felicidade, de alegria, momento sagrado, nos reunimos diante de Ti para proclamarmos a Tua soberania e poder. Reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor e elevamos a Ti o nosso coração em adoração e gratidão pela Tua presença em nossas vidas. Eu declaro Jesus Cristo é o Senhor sobre cada aspecto das nossas vidas. Ele reina sobre os nossos lares, abençoando cada cômodo com a sua presença em um são. O inimigo não tem espaço em nossas casas, pois o Senhor protege e governa cada membro da nossa família e dos nossos relacionamentos. Jesus Cristo é o Senhor das nossas finanças, da nossa saúde e das nossas aspirações. Ele abre portas de oportunidades, trazendo prosperidade e abundância para aqueles que clamam por bênçãos especiais. Nenhuma crise ou escassez terá lugar, pois o Senhor é a nossa provisão constante. Senhor, Tu és o único que pode trazer libertação para aqueles que estão presos por vícios e hábitos destrutivos. Tu és o Senhor que derrama a Tua unção poderosa sobre eles, trazendo cura e restauração para as áreas de suas vidas que estão sofrendo. A Tua presença os liberta da escravidão e da vergonha, concedendo-lhes coragem e força para seguir em frente. Tu és o Senhor, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Senhor sobre todas as circunstâncias. Seu nome está acima de todos os nomes e é somente por meio de Ti que encontramos salvação e redenção. Tu és o Senhor e reconhecemos que a vitória que o Senhor conquistou na cruz para a nossa vida traz consigo a autoridade do Senhor e que Ele possui essa autoridade sobre todas as coisas. Tu és o Senhor que une e fortalece cada vida e cada família, que derrama a Tua unção sobre cada pessoa que neste momento ora comigo. Tu és o Senhor e a Tua presença é sentida em cada lar, trazendo paz, amor e unidade entre irmãos e irmãs, capacitando-os a ser instrumentos do Teu amor e misericórdia, manifestando a Tua graça em meio às adversidades. Tu és o Senhor que revela visão e propósito em nossas vidas, capacitando-nos a compreendermos os Teus planos, os planos que tens para cada um de nós. O Senhor nos escolheu e o Senhor nos concede sabedoria e discernimento para seguirmos os caminhos que preparaste. Tu és o Senhor das nossas vidas e o Senhor nos leva a testemunharmos de forma viva da Tua fidelidade e do Teu poder transformador, impactando vidas que estão ao nosso redor, precisando reconhecer o Teu Senhorio. Tu és o Senhor que renova a nossa esperança e a confiança no futuro glorioso em Tua presença. Tu és o Senhor que opera milagres, que cura, que restaura, que liberta, que livra, que dá vitória constante, que mesmo diante das incertezas e desafios nos faz confiar em Tua promessa de que o Senhor tem planos de prosperidade e não de mal para as nossas vidas. Tu és o Senhor que derrama a Tua paz, que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes segundo o Teu nome poderoso. Tu és o Senhor que nos fortalece e nos faz enfrentar os desafios que estão por vir. Tu és o Senhor que derruba por terra todo o mau intento do maligno. Tu és o Senhor que abate gigantes, que derruba muralhas, que abre o mar, que conduz o Teu povo em meio ao deserto. Tu és o Senhor que está conosco no vale sombrio. Tu és o Senhor que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Tu és o Senhor que nos prepara para falarmos do Teu amor a todos que estão diante de nós dia a dia, quer no ônibus, quer nas ruas, quer nas praças, quer no trabalho. Tu és o Senhor que nos faz testemunhas vivas do Teu amor e graça, levando a Tua mensagem de salvação a todos aqueles que não Te conhecem ainda, que não conhecem o Teu poder, que não conhecem os Teus milagres. Que as nossas vidas reflitam a Tua luz e que sejamos instrumentos de transformação e restauração em um mundo tão necessitado, tão corrompido e tão oprimido. Tu és o Senhor e a Tua presença acalma toda a tempestade. Tu és o Senhor que diz que toda a tribulação se acalme. Tu és o Senhor que está no controle de todas as coisas. Tu és o Senhor que abre porta onde não tem porta. Tu és o Senhor que abre porta onde não há saída. Tu és o Senhor das causas impossíveis. Tu és o Senhor de todo poder e milagre. E eu creio que Tu és o Senhor soberano na vida do meu irmão e da minha irmã, que neste momento estão diante de Ti, crendo no Teu poder que opera em suas vidas. Tu és o Senhor que aperfeiçoa a Tua obra, a obra que o Senhor começou. O Senhor irá completá-la em nossas vidas. Tu és o Senhor que nos fortalece. Tu és o Senhor que nos conduz. Tu és o Senhor que prepara a nossa vida para vivermos experiências maiores e melhores da Tua glória em nós. Assim nós Te oramos, Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, Senhor soberano. Amém, Pai. Eu declaro que neste dia o amor de Deus seja a base de todas as suas ações e decisões. Tem bênção de Deus para você. Se você crê, coloca amém nos comentários. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe a você e a sua preciosa família. Tchau.